Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de vlog. E aí, vamos ver a moda? Bom dia, meus amores! Eu sou tão feliz de ter voltado para o canal. Ontem eu postei um vídeo aqui falando tudo sobre a mudança para o ateliê novo. Então, se você não assistiu ainda, você assiste. Porque é um babado, minha querida, que só por Deus. Expliquei direitinho tudo o que aconteceu, por que eu precisei mudar. E eu já quero começar agradecendo as mensagens. Eu não tenho nem o que dizer para vocês. As coisas que vocês escrevem para mim, vocês podem ver que eu leio tudo, tanto é que eu respondo. Elas fazem um bem tão grande, gente. Olha, assim, não tem nem como explicar o bem que essas mensagens fazem para mim. Porque às vezes você está desanimada, ainda mais eu, né? Porque vocês aí também, a gente trabalha meio que sozinho. E aí, quando você lê pessoas que você basicamente nem conhece, né? Não conhece pessoalmente, pelo menos, te desejando tudo de bom. Parece que vem, sabe? Vem uma onda de energia boa, de coisa boa. Então, assim, muito, muito, muito obrigado por todo o carinho que vocês têm comigo. Eu fico muito feliz, não vejo a hora de terminar de arrumar essa presa para toda aqui e poder voltar a trazer vídeo de costura e de acabamento, que é o que vocês gostam. Mas, por enquanto, enquanto o ateliê está nessa baderna, apesar de que aqui está arrumadinha, enquanto o ateliê aqui está na bagunceta, eu vou filmar para vocês uns vlogs aí, para vocês acompanharem um pouquinho da arrumação, tá? Então, aqui nessa parte eu já arrumei. Quem está aí acompanhando no Instagram até acho que viu eu arrumando, que eu mostrei nos stories. Mas hoje é o Zé, Zé no modelo, famoso Zé. Daqui a pouco eu mostro ele. O Zé veio aqui, ele vai instalar hoje lustres, vai instalar também um espelho lá na sala de provas, porque essas coisas eu tenho que instalar, porque ele não tem como deixar encostado na parede, né? Mas que nem eu falei no vídeo de ontem, pouquíssima coisa que eu vou fazer aqui, o mínimo do mínimo do mínimo, para não gastar com nada mesmo, só para poder trabalhar em paz, assim, né? E ter uma qualidade, lógico, a mesma qualidade que eu tinha lá no outro lugar. Eu vou mostrar um pouquinho da casa também hoje para vocês. E aí quando ela estiver arrumadinha e pronta, eu passo aquele tour legal completo. Mas hoje vocês já vão ver um pouquinho dos cômodos e tudo mais. Então, enfim, vamos me acompanhar durante o dia de hoje. Fiquem por aí, já vai deixando o like, já vai comentando também o que você está achando. Se quiser mandar sugestão de vídeo, já escreve aqui que eu anoto. E, bem, vamos subir lá em cima, vamos ver como é que está a sala de provas, acompanhar um pouquinho do serviço do Zé. Chegamos na sala de provas. Se tem esses dois meliantes aqui, coisa boa não é. Olha, o que vocês vão fazer hoje? Fala, Zé. Fala, Zé. Vamos pendurar o espelho, pendurar a gaia. Gaia. Lustre. O lustre. O lustre. E qual que é o nome da gente que vai aqui? A flor, Zé. As flores, Zé. Flor, não é? Como que é que chama? É decoração, é isso mesmo? Flores? Decoração. Gente, olha aqui, ainda está meio bagunçado, mas eu já dei uma arrumadinha. Agora eles vão mexer as coisas de lugar para colocar no lugar certo. Gente, deixei as duas pestes de fazer a bagunça lá em cima, que agora eu vim aqui embaixo que eu vou almoçar. E antes eu vou mostrar aqui para vocês essa parte. Olha que coisinha amagudosa. Vou mostrar para vocês essa parte aqui, que é a estante onde tem todos os livros, que é de usufrudo das alunas. Vocês lembrem-se, hein? Todos os livros que tem aqui no ateliê, vocês podem consultar durante os cursos. Gente, tem mais de 40 livros de moda, administração e arte. E vocês podem consultar se vocês precisarem para fazer pesquisa, qualquer coisa aqui durante os cursos. Enfim, bem, vou mostrar aqui para vocês essa sala de baixo, que é o seguinte, como eu falei para vocês, eu estou morando aqui também. Então essa é a minha sala, tipo sala de casa, e ao mesmo tempo é a recepção do ateliê. Então ela é bonita, ela está com os móveis do ateliê, ela vai ficar arrumada. Mas eu acabo tendo esses dois usos para ela. Então vez ou outra uma cliente vai vir aqui e eu vou precisar usar a recepção. Mas a minha ideia, na verdade, é que ela já suba direto, né? Que não tenha necessariamente que ficar aqui na recepção. Então, enfim, vou mostrar para vocês mais ou menos aqui a estante de livros e o resto da sala. E vamos que vamos. Vamos começar conhecendo a recepção por essa porta linda. Gente, olha, fiquei apaixonada nessa porta. Essa casa aqui, ela é antiga, mas está extremamente bem conservada. Vocês podem ver pelo brilho, ó, tá vendo? Toda a madeira aqui foi completamente invernizada. E essa porta é simplesmente linda, incrível. Uma porta antiga, você vê a maçaneta. Muito linda essa porta. Enfim, então essa daqui é a porta de entrada para a sala. Aqui nesse canto esquerdo, temos o meu cantinho favorito aqui dessa recepção barra sala de estar, que é a minha estante de livros. Vou trazer mais perto para vocês verem. É um barzinho isso daqui originalmente, tá? Então, serviria para você colocar bebida, mas eu nem bebo e não tenho nada para colocar. Então, eu coloquei meus livros. Ó, aqui estão todos os meus livros de moda, administração, aqui tem livro de literatura, aqui tem o gancho, sabe aí? Mais livro de moda, enfim. Eu não defini, assim, uma ordem do tipo, ai, moda em cima, arte embaixo. Eu meio que coloquei por estética mesmo, porque eu quis deixar bem distribuído, assim, para ficar um cenário legal, até para eu poder usar para filmar para vocês. Tanto é que o primeiro vídeo, o vídeo de ontem, eu filmei com esse cenário aqui no fundo. Aqui nesse canto, eu coloquei a minha máquina de costura, que é a primeira máquina que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Ela é de 2007, eles me deram de presente. E eu amo a minha máquina, nunca vou me desfazer dela, mas eu não tenho mais usado ela para costurar. Então, resolvi deixar aqui de enfeite para dar esse charme. Coloquei aqui esse vasinho sem nada, na verdade, porque as flores ainda estão guardadas em uma caixa. Então, eu vou querer colocar uma flor aqui, eu vou escolher depois qual. Talvez até troque esse vaso, nem sei se vai ser esse mesmo. Ali em cima, eu coloquei o meu homenzinho de desenho. Isso daqui, ele é um homenzinho que a gente usa para desenhar na faculdade, sabe? Que ele tem anatomia humana, né? Ele facilita. Então, você faz as poses com ele, que ele mexe. Você faz a pose que você quer, e aí você pode usar ele como referência para desenhar. Lá em cima, coloquei um porta-retrato meu com a minha foto de formatura, que a luz está dando um reflexo ali. Mas eu gosto bastante dessa foto com esse porta-retrato. Aqui nesse cantinho, eu coloquei essa gaiolinha, que já tinha lá na telinha antigo. Ela é super linda, e eu coloco flores aqui dentro. Aqui, que nem eu falei, as flores são todas guardadas ainda. Mas provavelmente eu vou encher elas de flores. Achei que combinou aqui também. E é basicamente isso aqui, tá? E embaixo, eu coloquei os itens mais pessoais, né? Uma foto minha com o meu namorado. Um vaso que eu também vou colocar flores. Aqui, minha coleção de Harry Potter. Aqui dentro, tem uma coleção de DVDs. Por incrível que pareça, eu sei que quase ninguém mais assiste DVD, mas eu tenho essa coleção há muitos anos já. E eu adoro os filmes. Então, enfim, eu guardei aqui dentro, mais escondidinho. E as minhas xícarinhas, por enquanto, estão aqui, mas elas vão lá para cima na cristaleira. Por enquanto, realmente, é só para elas ficarem fora de perigo aqui de quebrar. E aqui tem alguns documentos. Saindo aqui agora da nossa estantezinha, vamos para esse lado aqui. Aqui estão os computadores, né? Agora está um pouquinho bagunçado porque eu estava editando o vídeo, mas eu deixo isso aqui bem limpinho, sem nada, sem esse fone, sem esse paninho. E eu usei aquele meu móvel que estava na recepção para colocar os computadores, que ele é um móvel bonito, que eu acho que combina. A mesma coisa com a cadeira, que também é uma cadeira que combina. E isso daqui, ó, eu vou passar canaleta, sabe, branquinha, para esconder esses fios, para não ficar essa coisa horrorosa que está aqui. Ali é a porta para a cozinha. Aqui eu tenho as minhas duas poltronas que precisam ser reformadas. Olha o buraco, que já estava feio. Os gatos conseguiram piorar um pouco. Não sei como que eu vou colocar essas poltronas aqui, qual vai ser a posição exatamente, mas elas vão ficar provavelmente aqui embaixo mesmo. O sofazinho azul que vocês sempre viram, né, que vocês amam. Clássico do ateliê. Vai ficar aqui mesmo, a posição dele está certa. Aqui essa poltrona, não sei se vai ficar aqui embaixo ou lá em cima, mas acho que vai ficar aqui embaixo mesmo. Não está na posição certa, tem que descobrir um lugar melhor para ela. E tem essas duas cadeiras sobre... Gente, eu estou com 25 cadeiras, eu juro por Deus. Juntando as cadeiras que eu tinha em casa com as cadeiras do ateliê, eu fiquei com 25 cadeiras. Então, assim, vocês estão vendo o caos. Meu violão está tudo fora de lugar, tá? Mas, enfim, meu violão vai ficar aqui embaixo também. E aqui está a minha televisão já na parede. Falta ainda arrumar o lustre, né? Trocar o lustre aqui de baixo, que o Zé vai trocar hoje. Basicamente, é isso aqui dessa salinha de recepção. Eu acho que o charme dela é mesmo a porta e o meu móvel com os livros, né? Se você gostou da recepção, comenta aí embaixo. Gente, comenta muito, eu estou amando ler o comentário de vocês. Eu fico animada quando eu vejo vocês comentando. E agora eu vou almoçar, vamos me acompanhar aqui enquanto eu como. Ontem eu fiz um fricassê de frango, vou almoçar ele agora com salada. Mas é isso aí, vamos lá comer. Está aqui meu pratinho de hoje, fricassê, salada e tomate. Bom apetite para vocês. E depois do almoço eu volto aqui para mostrar mais coisa. Aí você está aqui na paz do senhor, você escuta um barulhão lá em cima e uma risada aiada. O que será que eles estão me aprontando lá em cima? Corta o do almoço para ver o que eles aprontaram. Colocaram o espelho. Olha lá. Ainda só não está com a luz, né? Mas o espelho já está aqui. Olha lá eu. E agora? E eu. Farta. Ai meu Deus, que susto. Farta ligar e travar as portas. Ligar e travar as portas. Então o próprio Zé quebrou o negócio que trava as portas. E agora ele quer que eu arrume outro. Isso aqui é barato? Olha lá. Ei, Zé. Mas isso aqui não foi eu não. Ah, agora que vocês colocaram aqui eu estou achando que não combinou. Volta lá para baixo. Volta? Ah, a escada aqui para a jovela. Não é, Lai. Faça, faça. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu já estou até sem penteado. Já são seis e meia da tarde. Quase chegando aí a noite já. E eu estou super cansada porque o dia de hoje foi muito puxado com esse negócio de mudança e de editar o vídeo e tal. Acabou que foi um dia bem puxado. Estou exaustada. Estou exausta, mas, bem, eu queria falar para vocês que eu vou trazer mais vlogs aqui essa semana. Vou tentar filmar aqui basicamente todos os dias para eu ir mostrando para vocês o processo de arrumação aqui do novo ateliê. Que nem eu falei no vídeo de ontem. Não vai ser uma super reforma, mas algumas coisinhas eu estou sim fazendo e eu vou mostrando para vocês. Amanhã o Zé vai vir de novo, o Zé e a Mãe Zé e as duas festes. E a gente vai continuar terminando aí. A gente vai fazer a parte da costura, que hoje foi a sala de provas. Amanhã é a sala de costura. Então, continuem acompanhando por aqui, tá bom? Muito obrigada de novo pelo carinho que vocês estão tendo comigo agora. Todo mundo me incentivando, todo mundo me desejando coisas boas. Isso está me deixando muito feliz. Lembrem aí que no que eu puder ajudar, gente, eu estou aqui, tá bom? Então, se quiser falar comigo pelos comentários, pelo Instagram, só me mandar uma mensagem. Um grande beijo e até amanhã.